Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal AceleraXport. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de como você pode agregar valor ao seu produto, ao seu serviço de exportação, sem gastar muito, sem investir muito. Isso é possível. Você quer aprender sobre isso? Então, logo após a vinheta, tá bom? Acompanhe essa videoaula que está imperdível. Eu gravei realmente um conteúdo para você aprender. Esse mês inteiro de agosto, nós vamos falar sobre estratégia de marketing. E semana após semana, você vai ter um conteúdo novinho para te ajudar nisso. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Olá pessoal, então bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal AceleraXport. É uma honra poder passar conhecimento para você e contribuir com a sua carreira ou com a sua empresa. Inclusive, eu estou muito feliz porque nosso canal no YouTube tem crescido muito. Nós já temos mais de 5 mil seguidores e crescemos todos os dias, graças a você que nos valoriza. Inclusive, interaja conosco, deixe seus comentários aqui abaixo. Nós queremos saber de que estado você nos acompanha, de que país. Nós temos já alunos em vários países, em vários continentes. Temos alunos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E queremos ter também você como nosso aluno. Então, na aula de hoje, nós vamos ensinar para você como agregar valor com pouco investimento. E você me pergunta, como Carlos? É possível isso? É possível. A gente precisa ter estratégia para isso. Inclusive, esse mês, esse mês de agosto, é o mês da estratégia aqui no nosso canal. Na semana passada, nós falamos quais são os passos para você desenvolver uma estratégia. Hoje, nós vamos falar como você agrega valor dentro dessa estratégia, que é para você se diferenciar da concorrência, obviamente. Então, se você não assistiu a videoaula da semana passada, o link está na descrição. Procura o link e assiste, tá? Mas vamos lá ao que interessa. Então, primeiro, você precisa entender alguns fundamentos importantes. Primeiro, o que é valor real? Valor real, pessoal, é o preço de mercado. E o preço de mercado é o que um importador ao redor do mundo, ou aqui no Brasil, ele vai comparar você, o seu produto, sua empresa, com a concorrência. Para quê? Para pagar menos. Sempre vai acontecer isso. Não existe comprador que não vai comparar o seu preço com a concorrência. A não ser que ele não queira te pagar. Mas, consideremos que o comprador quer te pagar. Ele vai negociar com você. Ele vai questionar, vai dizer que o seu preço está caro e tal. E como ele sabe? Porque ele tem produtos similares e vai comparar com o seu produto e vai dizer se o seu produto está caro, está barato e tal. E vai tentar conseguir um desconto. Inclusive, as próprias aduanas nos países, eles têm uma lista de preço mínimo, está certo? Para os produtos. Como que eles sabem isso? Se você já é do comércio exterior, você sabe que existe aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Mercosul, o NCM. NCM. O que é o NCM? É um código, é a nomenclatura comum do Mercosul. É um código de várias posições e esse código descreve cada mercadoria e é com esse código que as aduanas dos diversos países vão colocar um imposto de 10, de 15, de 5 ou não vão colocar impostos dependendo dos tratados, dos acordos bilaterais que esses países tenham aqui com o Brasil ou com o Mercosul. Mas o NCM, ele é um código que faz ter esse poder de comparação e também de taxação de impostos. Esse mesmo código, o similar dele, é o HSC. HSC. Quem criou o HSC? HSC. Inclusive, eu vou deixar aqui o website, a wcoomd.org. O que é a WCO? É a World Custom Organization. Customs quer dizer aduana, em inglês. Customs. Está escrito aqui. E essa é uma organização mundial que criou o código harmonizado, ou o HS System Code. H-S-C. Harmonized System Code. Que é esse mesmo código para que os diversos países tenham a mesma referência de produto. Então, dessa forma, você consegue saber, por exemplo, até comparar preços de um determinado produto, sobretudo nas commodities, é muito simples, né? Para você saber quanto custa esse produto e se você, por exemplo, está vendendo muito abaixo da concorrência, que aí é um crime aduaneiro chamado de dumping. Mas isso é outra coisa, eu explico em outro vídeo o que é dumping, tá? Mas isso pode acontecer. Então, o valor real é isso. É o valor do produto e que o mundo inteiro sabe qual é. Agora, o que é valor percebido? É aqui que a gente trabalha quando você quer agregar valor. O valor percebido é o preço do produto, mais os atributos especiais que ele vem a ter. É aqui que você tem que se concentrar. Criar atributos para que o diferencial percebido torne o seu produto diferente, descomoditizando o seu produto. Os clientes gostam das commodities. Por quê? Porque as commodities são fáceis de comparar e você compra em grande quantidade, tende a baixar o preço. Você, como exportador, você não quer. Você é o oposto. Você quer agregar valor para que ele não seja commodity e você poder cobrar mais, tá? Então, como que você faz isso? Você precisa criar esses diferenciais. E uma das maneiras mais eficazes, com pouco investimento, para você fazer isso é através de uma comunicação persuasiva. através dos gatilhos mentais que todos os seres humanos respondem ou têm e os seus clientes também têm. Isso é uma característica humana. Existem determinados gatilhos mentais que despertam o interesse de um consumidor ou de um público. Inclusive, existem outros tipos de gatilhos mentais até para sociedades. E tem um livro, pessoal, que eu gostaria... Ele está no nosso website, no acelerexport.com. Vai lá na nossa biblioteca. Compre esse livro para você entender mais. As armas da persuasão. Ele fala aqui quais são essas armas e quais são esses gatilhos mentais. Tem vários. Esse vídeo agora não é para falar disso. Então, eu recomendo que você compre, estude esse livro, porque aqui você vai entender como fazer isso. Então, agora, de forma eficaz, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar de um case, tá? Pessoal, em 2005, eu fiz um trabalho de consultoria para exportação de uma empresa de produtos químicos para a indústria de confecção, especialmente para quem produz roupas jeans, tá? Seja ela índigo blue ou tecidos sportswear coloridos e tudo mais. E essa empresa, eu não vou citar o nome da empresa, porque eu não tenho autorização para divulgar. Mas, essa empresa me procurou para que a gente realmente exportasse isso. E nós começamos a fazer todo esse trabalho de estratégia. E eu vou falar para você como nós fizemos com pouco investimento. Primeira coisa, como que você, tá? A primeira forma de você agregar valor percebido sem gastar muito é com informação, tá? Informação. Dar informação. Então, eu vou mostrar aí algumas fotos. Por exemplo, quando nós fomos para o mercado alvo, que era o mercado peruano, tá? Você vai ver agora uma foto da equipe dessa empresa explicando os produtos, como usar os produtos para as equipes de estilistas, técnicos e vários profissionais desses clientes potenciais. E isso foi fantástico. Por quê? Porque a gente explicou lá como usar o produto, porque o cliente tem muita dúvida de como usar, tá certo? Inclusive, outro dia, eu estive conversando com um dos meus fornecedores e ele dizia o seguinte... Um fornecedor de fios, né? Ele dizia, eu queria informações para agregar valor e ele dizia, não, eu entrego o fio. A informação o cliente tem. Isso não é verdade. O cliente sempre é carente de informações. E quando você dá informações, você fica muito mais valorizado pelo seu cliente. E informação, muitas vezes, você já tem. Você não precisa comprar uma máquina. Você precisa dar essas informações. Agora, nós fizemos um evento, inclusive fizemos um desfile. Imagina uma empresa de produtos químicos, como você está vendo aí diversas fotos, fazendo um desfile de moda para mostrar como aplica o produto. Totalmente inovador, né? Porque uma empresa de produto químico não faz isso. Nós fizemos isso. E o sucesso, pessoal, foi tremendo. Porque o cliente ficou confiante. E outra, nós juntamos os estilistas da marca, ou das empresas, com as equipes técnicas, que normalmente não é feito isso. Então, informação importante. Outra coisa também, outra informação importante, se você tem isso, são as tendências. Como a sua empresa está acompanhando as tendências. Essa empresa, por exemplo, ela tinha um trabalho muito bom para melhorar a sustentabilidade, usar pouca água, tá? No uso do produto. Nós explicamos como e como melhorar, tá? Para usar menos água. E isso tudo cria o quê? Diferenciar o valor percebido pelo cliente. Uma outra coisa importante é assistência técnica no local. O que nós fizemos, tá? Desenvolvemos técnicos comissionados que ganhavam pelo volume de vendas, inclusive ajudavam a vender o produto, para quando o cliente tinha uma dúvida, ele explicar automaticamente. Então, foi muito legal, porque essa assistência técnica permanente é um grande diferencial. Essa é outra forma, porque você pode fazer isso de forma não remunerada. Outra forma que você pode agregar valor sem necessariamente gastar muito. Melhorando a embalagem. Nós, inclusive, nessa empresa, vou colocar uma foto, tivemos um problema quando a gente mandou as primeiras amostras, a embalagem não era muito resistente e vazou um pouco do produto. Nós melhoramos e quando a gente fez o embarque marítimo, o resultado já foi muito melhor. Imagine se a gente não tivesse feito esse estudo, quando essa mercadoria chegasse lá no destino, poderia ter derramado e tudo mais e ter causado um prejuízo que você teria que negociar. Então, ao invés de você estar negociando novos pedidos, aumentando o volume, estaria negociando o problema. E, por último, pessoal, importantíssimo, garantia da qualidade total do produto. Ou seja, se o produto tiver problema, eu reponho 100%. Você não vai pagar nada por isso. Está certo? Por isso, a importância de você ter assistência técnica no local até para ela poder fiscalizar em uma possível reclamação. Mas você tem que fazer seu produto bem feito e direito. E se você garante a qualidade e se der problema, você repõe, aí o seu cliente vai te valorizar e aquele preço lá da commodity some da cabeça do cliente e você entra. Tanto é que nós tivemos um resultado em vendas nesse caso aqui, desse processo de exportação, muito grande. Nós tínhamos uma meta de vender, creio que na época era coisa como 200 mil dólares em um ano. Vendemos em seis meses 300 mil dólares por conta de tudo isso que eu estou mostrando para você. Então é fundamental que você crie esses diferenciais para que, vamos ver se o coraçãozinho do meu cliente aqui está bonito. Ele vai sorrir para você, vai abrir a porta da empresa dele e você vai prosperar. Qual é o grande desafio para a gente ir concluindo aqui esse conteúdo? O desafio é manter isso ao longo do tempo e ainda melhorar. Mas isso é possível também. Tá bom? Se você gostaria de ter um trabalho como esse aí na sua empresa, entre em contato conosco em contato arroba acelerexport.com e quero te fazer mais um convite antes de finalizar essa videoaula. Agora em setembro nós vamos ter uma turma especial, uma turma avançada para você que quer entrar de verdade no comércio exterior, na exportação. Entre em contato, mande um e-mail para contato arroba acelerexport.com e diga eu quero participar. Você vai receber um desconto especial, mas não deixe para a última hora porque o desconto é para quem se inscreve antes. Quem deixar para a última hora não vai ter desconto. Os descontos são interessantes, mas só para quem entra antes. Na hora não. Então entre em contato se você gostou desse vídeo. Dá teu like aqui embaixo facinho. Não cai o dedo não, pessoal. Vamos lá. Dá teu like que é importante para o crescimento do nosso canal. O YouTube só entende se você valoriza. Deixa teus comentários também e na próxima semana que vai ser o dia 18, ações de venda para exportação. Você quer saber que ações estratégicas você pode desenvolver para ter sucesso? Assista o vídeo da próxima semana. Fique ligado nos nossos conteúdos e sempre você vai receber algo de valor para que você possa exportar e também importar com mais sucesso. Eu vejo você lá e encontro você no topo. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.